Vou falar um pouco sobre a concepção de resistência na análise do discurso de perspectiva pechetiana. Falar de resistência é algo necessário e urgente na conjuntura histórica atual que estamos vivendo. Ela está na ordem do dia, então não se trata de um modismo ou de eleger essa ou outra categoria em nossa análise, mas de uma necessidade histórica diante das práticas opressoras que nos atinge a todo momento. Então, para pensar em resistência, precisamos sempre partir das práticas sócio-históricas e de suas contradições. Nesse sentido, eu gosto muito de iniciar pelo que Pechet nos diz num texto conhecido como O Nexo 3, Só a causa daquilo que falha, quando ele afirma o seguinte, não há dominação sem resistência. Penso que essa assertiva de Pechet vai de modo preciso ao real da história, apontando para a contradição, nos permitindo compreender, sobretudo, que há sempre formas de resistir e se confrontar com o poder dominante. Posso exemplificar isso retomando uma nota de rodapé nesse mesmo texto, quando ele está falando da impossibilidade de um assujeitamento perfeito, pois sempre existirá resistência. Ele traz uma citação de um texto autobiográfico de um intelectual militante, Robert Linhar, que viveu a experiência de trabalhar em uma indústria, realizando um trabalho em série, na linha de montagem, com práticas repetitivas, ou seja, de exploração do trabalho. E aí segue a citação, abre aspas, E se a gente se dissesse que nada tem muita importância, que basta se habituar a fazer os mesmos gestos de uma forma sempre idêntica, aspirando somente à perfeição plácida da máquina? Tentação da morte Mas a vida se revolta e resiste. O organismo resiste. Algo no corpo e na cabeça se fortalece contra a repetição e o nada. A vida, um gesto mais rápido, um braço que pende inoportunamente, um passo mais lento, um sopro de irregularidade, um falso movimento, a reconstrução, o escoamento, a tática do posto, tudo que faz com que, nesse risório quadrado de resistência contra a eternidade vazia, que é o posto de trabalho, haja ainda acontecimentos, mesmo minúsculos, que haja ainda um tempo, mesmo monstruosamente estirado. Esse desajeito, esse deslocamento supérfluo, essa aceleração súbita, essa solda fracassada, essa mão que retoma a vida que se liga, tudo que em cada um dos homens da cadeia urra silenciosamente. eu não sou uma máquina. Fecha aspas. Então, vejo isso, nesse relato, que ele nos faz compreender que falar de resistência nos exige parte sempre dessas práticas sócio-históricas, das contradições materiais e ideológicas, das contradições da formação social e das lutas de classe. Por que estou dizendo isso? Porque não dá para pensar a resistência sem pensar nas contradições de uma formação social, nas contradições que são constitutivas das formações ideológicas, que são constitutivas das formações discursivas e que são constitutivas também do próprio sujeito do discurso. Então, podemos encontrar essas contradições entre dominação e resistência no próprio funcionamento do discurso. Pechet, e aí vou citar um outro texto do Pechet, chamado Delimitações, Inversões e Deslocamentos, ele exemplifica pontos de resistência e revolta. Ele fala resistência e revolta. E ele diz, não entender ou entender errado, não escutar as ordens, não repetir as litanias ou repeti-las de modo errôneo, falar a sua língua como se fosse uma língua estrangeira que se domina mal e também falar quando se exige silêncio ou ainda mudar, desviar, alterar o sentido das palavras e das frases, deslocar as regras da sintaxe, desestruturar o lexo jogando com as palavras. Ou seja, tudo isso nos permite compreender a resistência como toda a prática que se confronta com as formas de opressão e dominação. Nesse sentido, entendo que a resistência é, sobretudo, uma tomada de posição no conflito que, para que tenha sua eficácia, precisa ir ao real da história e buscar o caráter material do sentido. Isso porque toda a prática de resistência enfrenta os conflitos materiais e ideológicos para encontrar alternativas de transformação. Bom, queria dizer, por fim, que não dá para calcular nem fazer previsões de como se dará a resistência, como e quando se dará a resistência, se ela terá uma eficácia revolucionária, porque a história é um processo contraditório. Acho que o que nos cabe, enquanto analistas de discurso, é compreender como se dá cada tomada de posição do sujeito que se confronta com a dominação e, assim, analisando essas práticas discursivas de resistência, também vislumbrar a transformação social. Como o próprio Pechet falava, resistência, revolta, revolução. Mas aí é uma outra história. Legenda Adriana Zanotto